A gente põe aqui a quantidade de pontas, se dá pra errar, não é? Tá bom! Exatamente, viu, Gaspar? Exatamente isso mesmo. Pegou bem do vídeo aqui, tá vendo o bem também, acabou perdendo, não é? Tira o banho, no céu, o que que é? Controle perfeito pra deixar de frente, vai pro tiro. Música O mano, não tellsa, tá bom! Música 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 Bom, galera, começou aqui Vitor versus Baianinho de Malá, que bate 10 e o Vitor tem as brancas, tá, gente? Ou o suicídio, será como vocês chamam a sua cidade? Esse é o partido do jogo. Vamos lá. 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 É só clicar em cima do link aí que vai direto lá pro grupo, tá, galerão? Sei que nunca entrou no grupo de Sinuca Lá é só Sinuca, tá bom? Ó, o link tá aí embaixo aí pra vocês aí 2x1, Baianinho Lembrando que é o maior grupo de Sinuca do Brasil, hein? Nosso grupo tá com quase 900 pessoas E tá com edição limitada, sobrando 100 vagas apenas agora pra a galera participar aí Então só 100 vagas Aqui 2x1, Baianinho, quem bate 10, valendo 20 mil de cada 40 mil reais é o jogo Vitor e Baianinho Baianinho tenta descolar a bola 12 lá embaixo, não conseguiu Aí faltou força, Vitor Aí faltou força, Vitinho 3x1 Baianinho de Mauá Mas o Vitor tá começando a errar umas defesas aqui que não pode Deixar o homem pegar força aqui fica complicado, Vitor Deixar o homem pegar força aqui complica pro... Parece do nada lá assim, tem que entrar e esperar conversa, torneio, essas coisas, tá bom? Hum, acho que o Vitor aqui vai ter que se concentrar mais, hein, gente? Galera, não ente no grupo lá se for só pra sair, pelo amor de Deus, tá? Não vai adiantar nada se entrar lá, não vai arrumar nada Então a galera só entra no grupo, quem quiser ficar no grupo mesmo, tá? E o Baianinho vai subir na pontuação 4x1 4x1, gente, quem bate 10 aqui, tá? Vitor e Baianinho de Mauá Aí galera, só tem 43 vagas no grupo, hein? 43 vagas no grupo Tem 957 pessoas no grupo Maior grupo do Brasil Disparado de sinuca Hum, o Baianinho foi na 11 Pra trancar a parada, hein? É que diminuiu um pouco a velocidade do jogo Vitinho jogando um pouquinho mais... Mais gelado aqui com o Baianinho O Baianinho ainda não conseguiu caprichar ali pra matar as bolas Olha aí, ó Não, Vitinho Aí não, Vitinho E aí o Baianinho não perdoa 5x1 Com licitação E aí 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 16 vagas só o grupo agora E chama um grupo de mil pessoas Caramba Fala Magrão E vai deixar o jogo escancarado O Vitinho para o Baianinho É, vai ficar difícil para o Vitinho desse jeito Baianinho 6x1 Caraca Na sequência é o Michael Na sequência é o Michael O Michael está esperando aqui Para jogar com o Baianinho também O Baianinho atendendo esses meninos novos De uma vez só O que ele vai deixar? O que ele vai deixar? O que ele vai deixar? Ah não, gente, o grupo pode formar de mil pessoas A gente já tá com mil e quinze pessoas no grupo aqui A gente já tá com mil e quinze pessoas no grupo A gente já tá com mil e quinze pessoas no grupo A gente já tá com mil e quinze pessoas no grupo Aqui o Victor bateu mais um pontinho É, gente, o grupo pode pôr mais gente lá, viu, o grupo já tá com mais de mil pessoas Acho que serão mil Lembrando pra galera, quem for entrar lá, pra entrar, pra ficar, não ficar entrando e saindo Estamos com mil e dezesseis pessoas no grupo Bastante gente, hein, começar a fazer rifa no grupo agora, taque camisa de sinuca O que vocês acham? Aqui seis a dois, o Victor vai conseguir recuperar-se Aí deixou a bola boa, ali o Baianinho aproveitou em diminuir a quantidade de ponto Vai diminuir aqui a quantidade de ponto, se dá pra errar não, tá boa Atengiu o limite do grupo, então Deixa eu ver aqui, tá vindo e vinte e cinco só Mil e vinte e cinco Mas deu mil e vinte e cinco aqui Um abraço aí pro meu amigo Altamir Lemos, da cooperativa de crédito livre Mandou dez reais pra gente no Pix, valeu Meu amigo Cristóvão Freitas de Souza mandou três e onze pra nós também, valeu Cristóvão Boa noite, manda um abraço aqui pra Lauderi Família aqui em Pernambuco Toritama, tamo aqui acompanhando a live Obrigado aí meu querido Pelos dez reais, pra tomar uma escola, mandou aqui o Lauderi Obrigado, Guerreiro Baianinho faz o sétimo ponto, sete a três aqui Vou ser direto, curto muito a live, valeu Meu querido Alexandro, mandou nove e trinta também, obrigado E o Natanael Gomes Marinho, mandou vintão Manda um alô aqui pra Natan e Sara que estão acompanhando a transmissão em Teresina É isso aí galera que mandou os Pix pra nós, valeu E... O nome dele O que é o nome dele? Não, o que é o nome dele? Um abraço aí pro Loro Gazo que mandou meia-meia pra gente aqui, valeu Loro Gazo Tamo junto meu rei Obrigado aqui, o Baianinho vai tentar matar o... Escolando três, será? Eita, poxa, que que é isso, Baianinho de Mauá Que que é isso, que puxada de Branca Linda Que trancada fenomenal do Baianinho Que puxada fenomenal do Baianinho Quem tem um carro que vem aqui... Eita, poxa Eita, poxa Gazo É, galerinha aqui Vitinho deixou o velho gostar do jogo E ele vai subir É, mais uma do Baianos de Mauá Pifou o jogo Quem? Tá me ouvindo? Valeu, Lucas, um abraço aí Ligue pra mim aí que a gente conversa aí, viu? É nóis E aí, tá se acabando Vou gostar da DM lá, Fabo Só paga pra mim que eu tô vendo agora, viu? Eu vou Ele tá certo Tá certo, olha lá Ele tá na puta, eu tô novo 9 a 2 aí Ele tá certo Aqui vai finalizar o Baianinho de Mauá 10 pro Baianinho Bom, começou de novo aqui, gente? Eu zerei o placar Ah, não zerei o placar não Eu mantive a primeira série 10 a 3 na tela pra vocês E aí na segunda Eu coloquei o 0 a 0, tá bom? 10 a 4 O Baianinho rasgando os jogos por aqui, hein? Jogou com o Gugu E agora atendendo o Vitinho que vai jogando a segunda série aqui Série pra quem bate 10 partidas E agora atendendo o Vitor E agora atendendo o Vitor Levando as Brancas Exatamente, viu, Gaspar? Ah, exatamente isso mesmo Pegou bem, né? O Vitinho aqui Tá jogando bem também Acabou perdendo essa série pro Baianinho 1 a 0, Vitor Hum, não errou o Baianinho Uma bola boa, hein? Deixou ali pro Vitinho Pro Vitinho Trancar essa parada A bola vai ficar atrás Defendida Escapou o Baianinho aí E aí, Roque Matou bem a bola ali o Vitinho O jogador é feneno, eu já sei O Max esperando pra jogar também Com o Baianinho aqui ainda Mas tem aqui com esse microfone De Faustão Show É mais plástico pra trabalhar Esse microfone aqui, né? Pra quem não tá ligado aí O Baianinho jogou com o Vitor Com o Vitor não Com o Gugu Semedo Acabou perdendo pro Gugu E aí pegou o Vitor E tá dando certo Contra o Vitinho aqui Já recuperou alguma coisa É, tá lá o Baianinho Empatando a bagaça 1x1 500 no Baianinho, tá gente? Quem quiser ir Que for o Vitinho Chama no grau Se for no Vitor, tem Como é que eu vou? Olha o Marra Foi no 1, perdeu 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 Rapaz, o Vitor errou a defesa ali Chance do Baianinho matar Aquela 5 E já tentar descolar a 9 Ave Maria Ele tá gastando a bola Passando o Vitor aqui Rapaz, gostou do jogo Contra o Vitor, o Baianinho Vai fazendo o show aqui É complicado Bom, vou ler os pics da galera Que mandou aqui pra gente A galera que tá ajudando aí Ao patrocínio deste canal Nosso amigo Messias Júnior da Silva Mandou 5,50 Valeu Messias E o Bato Motos Lá do Piauí Mandou 10,00 pra nós Valeu Bato Obrigado aí pela gentileza O Jonas Alberguini Mandou 3,00 Valeu Jonas Vai pro tiro O Baianinho Não matou E o Marcos Paulo dos Santos Mandou 10,00 também Valeu Marcos Paulo Tamo junto O Salve pra Letícia E o Henrique Mandaram 5,00 Valeu Lindomar Obrigado Obrigado O Vitor tentou descolar Não deu certo ali E o Matheus Mendes Santos Mandou 5,00 também Valeu Matheus Obrigado Por último A gente tem aqui O Abner Rocha Que mandou 15,95 Abner Rocha Obrigado Meu Guerreiro Tamo junto Muito obrigado Pela gentileza É isso aí Os pics da galera Lemos Todos Obrigado Obrigado A bola acabou abrindo A bola acabou abrindo 3 a 1 Baianinho Alô Aqui é o Jumar Do Aquecedor Jardins Vou mandar um alô Pra Titão De São Paulo Que tá aqui na live O clássico Baianinho Contra Vitor Vou mandar outro Vou mandar outro abraço Pra Sandrinho De Boa Nova Que tá na live aí Um abraço Meu parceiro Amanhã eu tô aí Pra nós tomar um aí Beleza É por você Mazitec Valeu Gilmar Dos Aquecedores Jardins Obrigado aí Pela Parceria Uma gente boa Suriel Um abraço aí Pra Suriel Cardoso Mandou um pix Pra nós também Obrigado Suriel Suriel mandou 4 reais Valeu Suriel Tamo junto E aí o Ricardo Gracindo Mandou 5 Valeu Ricardo Obrigado galera Pela gentileza Patrocinar essa transmissão Essa super Jogatina Aqui em Planalto Tem jogo Rasgado Rasgado mesmo Como há muito tempo Não se via Baianinho Maicon Vitor Gugu E os outros Atleta Bicho pegando E pegando Gostoso Por aqui E falar E pegar Gostoso Olha quem chegou aí O Pazilar O Pazilar O Pazilar A vida 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 O Pazilar O Pazilar Por favor Apareça Aqui no calcão Estava comendo Sanduíche Aqui com nós Ontem O Pazilar Por favor Apareça O Pazilar O Pazilar A vida Você assistiu Antes Ele comendo Sanduíche É Vai Preparar O tiro Para marcar Mais um ponto Baianinho Pegou um pouquinho De lado Mas ainda Está boa Para o Vitor Aí não tem jeito Passou a bola O Vitinho E deixou De meio Um pouco Passado Ali também Viu gente Está fácil Para o Baianinho Impedoável O Homem Marca mais uma Agora A gente vai escancarar Tudo para o Vitor Escancarou-se Para o Vitor Ali O jogo Pode matar Aquela 4 Ali Porra Olha Baianinho Porra Toma Tu Baianinho Porra Porra Baianinho Caralho Acabou errando o Vitinho ali Deixando Outra oportunidade pro Baianinho Forçar aqui O Vitinho não tá pegando bem Contra o Baianinho Um abraço aí pro Messias Pereira da Silva Valeu Messias Obrigado pelos 10 reais meu querido O A bola abriu ali também As defesas do Vitinho não tá funcionando Jogo indisponível na Vagbet Dos grupos de apostas Vai pro tiro do Baianinho Meu Deus do céu, o que que é isso? De um mês fora de casa Fala Radazinho, meu lindo E aí o Vitinho deixou bem Bem armado ali pro Baianinho Trancar outra partida Perfeito o Baianinho Vai pra mais um ponto É, o Vitinho não tá achando Moleza nenhuma com o Baianinho 7x1 é o placar Nem lembra desse dia, viu, Helio? E o Robinho também 7x1 Esse dia mais triste do futebol brasileiro E aí E aí Tá bom E aí E aí Vixe, que vixe. O homem pegou força com o outro vitinho, hein? Ele vai mandar chamar o Gugu aqui, oito a um. Oito a um, o Maiane de Mauá, o vitinho não consegue reagir. O quanto é isso, eu vou ler os pics da galera aqui. Pergunta se o Maico vem semana que vem, ainda em Macapá. Ainda? Como assim? Ele não vai, não? Tá confirmado, não tá, no Macapá? Cadê o Maico? O Maico eu acho que não tá nem aqui mais. Tá em algum outro ponto aqui. Valeu, Jorge. Vou perguntar e te falo. Meu amigo Leandro dos Santos. Valeu, Leandro. Obrigado pelos dezão. E o um a louco, o Douglas, da... Eu vi. Oito a dois. Boa noite, Jonathan. Ah, o Cleito de Judi aí, dá um salve aí pra Galo Pedres. Um abraço, dá um salve aí pra Galo Pedres. É, o Vitor aqui está realmente sem condições de reagir no jogo. Chegando o Baianinho tranquilo pra bater mais um. Controle perfeito pra deixar de frente, vai pro tiro. Nove a dois. Um abraço, dois. O Paulo Vítor, mas ele deu 10 a 0 no Mike, agora é pouco aqui, volta no canal que você vai ver, tudo a 0. O Paulo Vítor. Aí diz, caiu, acabou o jogo, venceu o Baianino de Mauá. 10 a 2. 10 a 0. 8, tá gente? 10 a 0. 10 a 0. 10 a 0. 1 a 0, Vítor. Obrigado. Rapaziada, eu tenho 500 aqui no Baianinho. Se alguém quiser ir no Vitor, chama a gente no zap, hein? Rapaz, o Vitor vai fazer 2x0, hein? Rapaz, o Vitor vai fazer 3x0. Rapaz, o Vitor vai fazer 3x0. Hum, essa não caiu. Se para onde precisava lá, executava mais uma a partir do Vitor. Agora a dúvida é o seguinte, ele vai matando, vai defendendo? Fazer o que, hein? Tá bom. Foi ir matando. Você tá louco? 2x1. A galera que quiser apostar aí, chama no zap. Jogo também disponível na Vagbet, viu, gente? Tem o Marcelo só que bate 10, viu, gente? Tchau. 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 Música Tchau. 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 Boa defesa do Vitinho. que o Baianinho já lhe no jogo. Por enquanto, só o Baianinho tá jogando aqui. Olha que defesa é essa, Vitor. Vixe, meu Deus do céu. Alô, João Vitor. Alô. Gustavo, valendo vocês aqui, tá bom? Não, levanta esse rosto, dá pra te ver, pô. Não, tem que levantar o molezinho que você tava assim pra cima. Aí, vai. Aí, aí. Vai. E aí, que é isso, o Baianinho? Tu tu é ruim, hein, Baianinho? Tu é ruim. Tu é ruim, meu irmão. Tu é ruim, meu irmão. Ei. Ô, Matinho. Matinho, ele é da empresa também. Então, agora voa. Cô. Que é isso? Amém. 3x3. Patu aqui, galera. 3x3. Patu aqui, galera. 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 Patu, vai, Galata. Patu aqui, לא wil, valeu, empatado. Patu aqui, rather. E chegou outro, a Vitor. 9x3. 9x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 10x3 e o time não conseguindo fazer nada por aqui. 11x3 e o time não conseguindo fazer nada. Obrigado.